E aí, gente! Tudo bem? Sejam muito bem-vindos a esse vídeo, que é uma retrospectiva de algumas árvores de Natal do ano passado. Vou trazer aqui pra vocês se inspirarem pra fazer a árvore de vocês aí desse ano. Espero muito que você goste. Já me conta aí se você já começou a montar sua árvore, se já tá com ideias, tá pesquisando. Já vai deixando aqui nos comentários, tá bom? Não esquece de deixar o like nesse vídeo, que é super importante. Se inscrever no canal se você é novo por aqui. Seja muito bem-vindo e agora vamos lá, que eu vou te mostrar algumas ideias lindas que eu criei ano passado. Bom, a primeira ideia que eu quero mostrar pra vocês é de árvore seca, que ficou muito linda. E eu fui em um lugar onde tinha vários eucaliptos plantados e tinha pegado fogo ali no lugar. E aí eu peguei um galho seco tão lindo. Vou mostrar aí pra vocês. Achei esse lugar aqui, que tá cheio de galho seco. Olha que coisa mais linda, gente. Isso aqui é eucalipto, tá? Pegou fogo aqui. Vocês estão vendo que tá tudo queimado? E aí tem vários desses aqui que estão caídos. Então eu vou achar um que esteja bem... que esteja bem bonitinho pra gente enfeitar. Olha o tamanho daquele tronco que caiu, começa aqui... caiu não, foi cortado. Começa aqui e vai estar lá no final. A casa do Edu fica bem no comecinho desse mato aqui, ó. Lá onde tem um monte de casa e minha cidade. A casa do Edu fica... a gente mora... eu moro numa bacia, gente. Num buraco cercado por montanhas. Olha isso. Já achei o galho. Agora a tarefa é colocar ele no porta-malas do carro, né? Porque ele é maior que o cacho que tem uns 3 metros, gente. Vamos tentar enfiar esse negócio no carro. Aí eu tive que deitar os dois bancos do carro. E ele tá simplesmente encostando lá na frente, ó. Vai fazer companhia comigo até lá em casa agora. Mas é um galho bem bonito, gente. Vai dar pra gente fazer umas... dá pra montar uma árvore bem linda. Eu tinha trazido um saquinho, né? Pra não sujar o porta-malas. Mas acabei encontrando uma árvore inteira seca. Olha, gente. Eu tô simplesmente apaixonado por essa vista aqui com esse monte de galho seca. Acho que eu vou voltar a fazer umas fotos aqui, hein? Olha aqui onde ficou o galho da árvore. Agora a gente vai voltar pra casa, arrumar um lugar pra colocar ela. E aí a gente vai montar ela juntinhos, tá? Então é isso. Vamos lá, gente. Aí, pessoal. Acabei de chegar em casa. Olha só o tamanho, gente. Ele é maior que a minha porta. Calma aí que eu vou colocar ele. Vamos ver se ele passa na porta, né? Pera aí. Abre, minha filha. Eu tô pensando... Uma bagunça, gente. Acho que eu vou deixar ele nesse canto aqui, ó. Ó. Calma aí. Isso. Nossa, acho que vai ficar legal, hein? Vai ficar bem naquele cantinho ali. Gostei. Por enquanto eu tô gostando. Bom, pessoal. Peguei o galho seco, colhi, trouxe ele pra casa. O que eu fiz? Eu coloquei ele dentro de uma garrafa, né? Uma garrafa pet com cimento pra ficar ali uma base firme, né? Pra ele não ficar balançando. E aí eu coloquei ele dentro de um balaio. Feito isso, foi só decorar. O que eu fiz pra decorar? Eu comprei, entrei no Mercado Livre e digitei cristal pra lustre. E eu comprei um pacote com mais de 100 cristalzinhos. E foi super barato. Depois você pode até pesquisar. E fui decorando todo esse galhinho aí. Tchau. 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 Bom, pra finalizar essa decoração. Eu coloquei o pisca-pisca só ali no meio e alguns esquilos bem bonitinhos aí também. Olha só o resultado dessa árvore seca aí. Tchau. 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 Bom, depois que você completou, a gente precisa de uma base. E aqui eu tô utilizando um copo comum mesmo, então eu coloquei um copo ali e coloquei o pinheirinho em cima, ficou super bacana, deu bem certinho. Bom, feito isso eu peguei algumas pérolas e fui colando com pinguinhos de cola quente ali. Tchau. 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 Dá um oi pro pessoal, antes da gente ir pra próxima ideia. Tá empolgada pra próxima ideia? Com um palito de churrasco. Tá? Você tá empolgada? Bom, a nossa próxima ideia é o que você vai precisar. Maria Alice, tenta ou senta? A próxima ideia eu peguei um pedaço de papelão e desenhei esse hexágono e recortei e aí eu encontrei no mercado um espeto de churrasco, tipo como se fosse um palito de churrasco bem grandão, e aí eu fui colando em cada ponta, com cola quente, depois juntei tudo em cima. Bom, e aí eu coloquei uma estrela na ponta, que eu já comprei pronta, né? Foi só encaixar ali, você também pode fazer no papelão, passar cola e jogar glitter, e ali dentro é legal você colocar a decoração que você quiser, pode colocar o Papai Noel, um pinguinzinho, o presépio, que fica super legal, né? Utilizar ali pra colocar no meio, e você pode pintar também da cor que você preferir. Bom, a próxima, então, nunca pode faltar uma árvore com pinha, né? Só que dessa vez eu fiz uma mini também, que ficou bem bonitinha. Tô utilizando também um cone de isopor, você pode fazer um cone com papel cartão também, que fica super firme, dá certo, é até mais barato, né? Papel cartão é um real, só fazer um cone, colar com cola quente e cortar o acabamento ali. Aí eu peguei várias pinhas, né? Como eu não encontrei todas pequenininhas, eu queria que fossem pequenininhas, eu fui cortando ali, ela na metade, pra utilizar só a pontinha dela. bom, e agora não tem segredo, você vai cobrir todo o cone ali, né? O seu cone com as pinhas e decorar da forma que você quiser. Aqui eu decorei com bolinhas douradas e canela. colorado. E aí 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 E foi isso, meus amores. Não esquece de comentar aqui qual foi a sua árvore favorita. Se foi a de galho seco, se foi a com galho de pinheiro, se foi a de palitão de churrasco ou se foi a de pinha. Qual das quatro foi a sua favorita? Me conta aqui que eu vou amar saber. Não esquece de me seguir no Instagram que é arrobaCasaDoEdu. Lá tem vídeos e ideias de decorações todos os dias, tá bom? Me segue por lá que é bem legal, tá bom? Tem muita dica bacana. Eu te vejo no próximo vídeo. E é isso. Esse mês de novembro é só vídeo de Natal. Tem muita ideia legal por aqui. Se você ainda não viu as outras ideias, volta, dá uma passadinha. Tem um vídeo muito legal que é uma ideia de mesa de Natal. Então, assim, pro final do ano, né? Aquela confraternização em família. Se não tiver todo mundo brigado, você pode montar aquela mesa bem linda que eu ensinei, que é sucesso. Além de ser super em conta, fica lindo. Tem várias dicas legais lá no vídeo, tá? É isso. Um beijo. Tchau. Fui.